Olá, sejam bem-vindos ao curso de capacitação e FRR, módulo 2, assessoramento pedagógico. Estamos juntos em mais um módulo, unidade 3. E eu, sou a professora Larissa Gilsona Leite, de Brito Sombra, estaremos juntos no decorrer desse módulo. No vídeo anterior, nós falamos sobre a inserção desse plano de ensino de atividades não presenciais no SWAP. Espero que vocês tenham aprendido. Muito simples, não é mesmo? E hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento desse plano. Sim, nós vamos desenvolver juntos o plano de ensino de atividades não presenciais. Vamos voltar para o nosso plano? Então, esse é o nosso plano que nós aprendemos a inserir no SWAP. E são informações básicas. Você vai colocar aqui o nome do curso. Capacitação e FRR, módulo 2. A turma, que é a turma 1. O ano, que é a 2021. A professora ou professor. É importante que você coloque o seu nome completo nessa lacuna. Aqui, então, você vai colocar o componente curricular. O total do componente curricular. No caso aqui, o nosso componente curricular são 60 horas. O que você já cumpriu do componente curricular. E o que você ainda tem que cumprir. Gente, esse item aqui é porque eu já cumpri, né, uma certa carga horária. E eu vou falar especificamente da nossa unidade 3. Mas, no caso do seu plano de ensino de atividades não presenciais, você deve colocar a totalidade da sua carga horária. Ou seja, não, Larissa, eu vou desenvolver... Eu tenho o meu componente curricular, ele é com 40 horas. E eu tenho que desenvolvê-lo completamente, totalmente, sobre as atividades, acerca, né, na perspectiva das atividades não presenciais. Então, eu coloco o quê? Coloco a 40 horas. Essa lacuna aqui é porque tem professores, docentes, que já executaram alguma carga horária do seu componente curricular de forma presencial e vai complementar. Então, esse plano pode ser aí trabalhar nessas duas vertentes, né? A data de início do componente curricular, no nosso caso, o nosso componente curricular iniciou no dia 31 de maio de 2021. E a previsão de término, né? Dia 30 de junho... Opa! De 2021. Preenchendo essa primeira fase, né, nós vamos na parte principal, digamos. Nós temos aqui a emenda, a base tecnológica e tema principal, sub-tema. Nós temos as competências e habilidades. Temos aqui os procedimentos metodológicos e estratégias didáticas. Temos também as ferramentas, recurso, material didático para execução da atividade. Aí tem o T e o P, onde o T significa teórico e o P prático. A carga horária semanal, avaliação, instrumento, prazo, né, critério de avaliação, nota da atividade e as observações. Aqui abaixo, você vai ver que tem um acompanhamento pedagógico, onde você, professor, deve descrever os mecanismos de acompanhamento ao estudante. E aqui também nós temos as atividades integradas com outros componentes curriculares, que esse espaço é destinado exatamente pra isso. E temos as referências básicas e complementares. E aqui, então, você vai estar verificando o acompanhamento pedagógico, como já dito, as atividades integradas e as referências básicas e complementares. Vamos iniciar nosso preenchimento? Então, quando você, professor, e você também, que é nosso técnico e não exerce a docência, mas você, professora Isabel, ela disponibilizou no módulo anterior vários planos de curso, não é mesmo? De vários cursos FIC que nós, enquanto IFRR, ofertamos. E lá, dentro dos planos de curso, você verificou várias emendas e você vai, então, desenvolver um plano de acordo com a emenda que você escolher. E lá dentro dessa emenda, tem a emenda, né? Que tem aqui um sistematizar dos conteúdos a serem trabalhados no componente curricular. Onde lá, você vai subdesenvolver, digamos assim, item por item, conforme for a sua demanda e conforme você verificar que é viável para desenvolver o seu componente curricular. E subtemas, caso você também achar necessário. Um exemplo, dentro da unidade 3, qual o item da emenda dentro do assessoramento pedagógico? É o desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais. Esse daqui é o item da minha emenda. E aí, eu subdividi esse item em vários, esse item principal da emenda em vários sub-itens, subtemas. Que tem o que? Tem o 3.1, que é como posso inserir o plano de ensino de atividades não presenciais no swap. Temos aqui também o 3.2, que é esse item aqui que nós estamos desenvolvendo agora. Como posso... Deixa eu dar um espaçamento aqui. Como posso desenvolver o plano de ensino de atividades não presenciais. Nós temos aqui também o item 3.3. Como posso desenvolver o plano de ensino de atividades não presenciais para alunos com necessidades específicas. E aqui nós temos, então, o item 3.4. Que seria o que? Como posso editar e concluir o plano de ensino de atividades não presenciais. Temos aqui, então, também o 3.5. Como posso solicitar revisão do plano de ensino de atividades não presenciais. E por último, como posso solicitar assinatura e assinar o plano de ensino de atividades não presenciais. Como posso solicitar assinatura e assinar o plano de ensino de atividades não presenciais. E isso, são seis itens. Então, você pode aí subdividir o seu tema conforme a necessidade. E nós temos também as competências e habilidades, que também estão presentes na emenda do seu curso. E aí, no caso aqui, que é a competência, né? Exatamente isso. É o conhecimento. É o saber. E a habilidade, claro, seria o que esse conhecimento vai te... Vai fazer com que o aluno, o discente, você, cursista, possa vir a desenvolver através desse conhecimento. Um exemplo, qual seria a competência aqui, então, o saber desse item da emenda? Desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais. Então, competência seria o quê? Competência. Você, cursista, possa desenvolver o plano de ensino não presenciais. Exatamente isso. Então, esse saber, esse conhecimento, você vai fazer o quê? O objetivo principal é fazer com que você, cursista, possa o quê? Aprender, possa compreender esse desenvolvimento. Que aí, poderíamos utilizar o verbo, né? Compreender, assimilar, entre outros. Podemos organizar, assim, compreender o plano de ensino de atividades não presenciais. Tá, Larissa, ok. Então, qual seria a habilidade? O que que eu... O que que o meu aluno, que você, cursista, você vai fazer através dessa competência, desse saber? Se eu vou compreender o plano de ensino de atividades não presenciais, essa habilidade pode... A habilidade que eu, que nós, eu, professora Elisângela, professora Júlia, estamos querendo que você desenvolva. Nós queremos que você possa vir a desenvolver o plano de ensino. De atividades não presenciais. Aí, nós podemos fazer o plano de ensino. Né? Que é, no caso, você vai estar desenvolvendo, vai estar realizando, entre outros. Ok, Larissa. Então, assim, os procedimentos metodológicos, estratégias didáticas, tá? Eu sei que a emenda, eu tenho desenvolvimento do plano. A competência A é realmente isso. Eu vou compreender, o aluno vai compreender, o cursista vai, você vai compreender. Você vai poder desenvolver o plano de ensino através dessa compreensão. E agora, qual o procedimento metodológico que eu vou estar realizando para que, quais os caminhos, né? Os caminhos pelos quais eu vou perpassar enquanto professor, enquanto docente, para que você, aluno, possa vir a compreender. Então, realizar um passo a passo do desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais. A partir do que que nós estamos fazendo aqui? A partir do preenchimento... Do instrumento... Presente no swap. Ah, mas Larissa, isso tá muito simples, eu vou colocar isso no meu plano. Você, enquanto docente, você precisa colocar o passo a passo. E nós sabemos que a metodologia nada mais é do que esse passo a passo. Você precisa colocar, quanto mais explicado o seu plano, muito melhor, até mesmo para o desenvolvimento da sua aula. E aí, tá. Larissa, tudo bem. Entendi que o passo a passo eu devo colocar aqui, mas e as ferramentas, recursos, o que que é tudo isso? Muito simples. Nós estamos agora utilizando o que? Uma videoaula. E dentro, o que que seria isso? Mas Larissa, a videoaula, ela é dentro de ferramenta, recurso, material didático? Exatamente. Utilização de videoaulas. Para explicitar o desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais. Então, aqui, olha, vamos revisar. Utilização de vídeo, videoaulas, para explicitar o desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais. E aqui eu posso muito bem fazer o que? Realizar uma descrição das videoaulas. Uma descrição. O que seria isso? Você pode colocar, então, organizar aqui, ó. Organizar as videoaulas. Como assim? Videoaula 1. Inserção do plano no swap. Um exemplo, né? E aí eu vou colocando de forma sistemática o que eu coloquei. Mas Larissa, tudo bem. Mas eu, no caso, eu coloquei, eu não vou utilizar a videoaula, mas eu vou colocar material didático. A minha apresentação em slide é material didático? Sim. A sua apresentação é sim com o tema inserção do plano no swap. Tá, tudo bem. Larissa, mas assim, no meu caso, eu tenho livro. Eu tenho um capítulo de um livro. Então, você pode também estar colocando. Você coloca aqui o nome do livro, tá? No caso, na verdade, nem muitas vezes os professores, às vezes, não utilizam o livro todo. Às vezes, é uma unidade. Você coloca a unidade que você vai utilizar. O título, tá? O título dessa unidade. E assim, professores, coloquem também a página. Porque, assim, muitas vezes o professor Larissa tem um livro de mil laudas e eu coloquei lá no ambiente ótimo. Mas, muitas vezes, professor, você não utiliza essas mil laudas no seu conteúdo programático, não é mesmo? Às vezes, você utiliza uma unidade. E aí, você coloca aqui as páginas que você vai utilizar, o título. Quanto mais descrição, quanto mais esmiuçar o que você vai utilizar na sua aula, é muito melhor. Para você, para a sua organização, para a equipe pedagógica e, é claro, nosso público-alvo, né? Os nossos alunos. Então, é importante. Mas, ressalto o que? Uma orientação pedagógica que eu sempre forneço para os professores. Para você, cursista, eu também vou falar agora. É importante o público-alvo ter esse material didático, assim como lá no ambiente virtual, nós temos vários livros que foram muito bem, muito bem dinamizados e disponibilizados pela nossa equipe técnico-pedagógica da PROE. Muito obrigada, equipe. E nós disponibilizamos ali no ambiente para que você possa vir a fazer várias leituras e, é claro, ter essa formação de uma forma completa. Mas, se caso eu utilizasse algum capítulo, alguma unidade dentro desse conteúdo, eu iria aqui descrever o nome do livro, o nome do título, as páginas que eu iria utilizar para poder ficar mais organizado. Então, todas as ferramentas para a execução didática da sua atividade, ela precisa estar aqui. E aí, nós vamos agora para o T e para o P. O T é o quê? Essa parte teórica e o P, essa parte prática, não é mesmo? Então, nós estamos desenvolvendo aqui o quê? A teoria, com certeza, ficaram para as unidades anteriores da legislação, que vocês viram que é muito importante. Nós temos esse embasamento teórico, esse embasamento pelo qual nós estamos, então, realizando as nossas atividades não presenciais no Instituto Federal de Roraima. Essa parte em específico, nós estamos o quê? Colocando em prática, assim, nós estamos desenvolvendo o nosso plano. Estamos aqui no cerne da nossa formação pedagógica da capacitação. E aqui, então, é a carga horária semanal, que você vai preencher. A carga horária semanal, então, seriam a carga horária que vai ser desenvolvida durante a semana para esse conteúdo, né? Colocar aqui, 10 horas. Avaliação, instrumento, prazos. Olha só, avaliação, que aí dentro da avaliação você vai colocar os instrumentos que você vai utilizar para avaliar. Prazo e critérios de avaliação. Aqui no caso do nosso curso, nós estamos trabalhando apenas com o quê? Com apto e não apto. Mas no caso desse desenvolvimento do plano de ensino, você será avaliado como? A avaliação será realizada mediante o preenchimento do plano de ensino de atividades não presenciais no SWAP. Ou seja, a sala que você desenvolveu, todas as ferramentas que a Isabel, de uma forma brilhante, disponibilizou para vocês no módulo 1. Agora nós vamos fazer com que você monte, né? Você já montou a sua sala, então você vai planejar essa sala. Então você vai colocar dentro do planejamento que nós estamos realizando aqui, o desenvolvimento, o que vai acontecer dentro da sua sala. Então é muito importante você preencher o plano de ensino de atividades não presenciais. Mas atenção, você deverá endereçá-lo no SWAP, para mim, larissa.sombra. Isso é muito importante. E para outras professoras que estão assim disponibilizadas também. E vai estar lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, a avaliação será realizada mediante esse preenchimento do plano de ensino. E atenção, todos os planos de ensino, eles vão ter que trabalhar com uma perspectiva inclusiva. Isso mesmo. Mas, Larissa, na minha sala, eu não tenho um aluno que tenha uma necessidade específica, mas você, enquanto docente, sabe que é muito importante nós termos a inclusão. E é por isso que esse curso de capacitação, ele vai mostrar quais as perspectivas que nós podemos vir a trabalhar com esses alunos. E é por isso que todos os planos de ensino devem, se você não tiver um aluno que atenda, mas você pode escolher uma das várias necessidades específicas que temos, que será apresentada pela nossa professora Júlia Andri. E aí você vai poder vir a desenvolver, remanejar o seu plano dentro dessa perspectiva inclusiva. E aqui, então, você vai colocar um exemplo. A avaliação será realizada mediante o preenchimento do plano de ensino de atividades não presenciais no swap. Coloquei aqui larissa.sombra. Aí aqui você vai colocar os critérios. Realizar um plano de ensino de atividades não presenciais em uma perspectiva inclusiva. Ok? Então, esse aqui é um dos critérios. E aqui ao lado, você vai colocar o quê? Nota da atividade. Colocar aqui. Nota 10. E aí é admitido, né? Uma casa decimal, 10 ou 100. E aqui ao lado tem as observações, se você achar necessário que tenha observações. E aqui embaixo, tem aqui, olha. Acompanhamento pedagógico. Descrever os mecanismos de acompanhamento ao estudante. E aqui, então, você vai estar descrevendo esses acompanhamentos que você vai realizar. Larissa, eu tenho muita dúvida aqui. O que é acompanhamento pedagógico? Eu já sei. É o acompanhamento que o pedagogo faz com o aluno. Não, é o acompanhamento que você, enquanto docente, realiza com os alunos. Aqui, você vai descrever as estratégias para o atendimento. Aos discentes. Exemplo. Exemplo aqui. Atendimento aos cursistas. Às sextas-feiras. 11 horas. É um dos acompanhamentos que eu vou estar realizando com vocês. Mediação junto aos cursistas. Nosso app. Atendimento aos cursistas. Via e-mail. Larissa. Ponto sombra. Arroba. E-F-R-Ponto edu. Ponto br. Atendimento aos cursistas. Via. Google Meet. A ser agendado. Segundo demandas. Que isso daí fora, também, às sextas-feiras, às 11 horas, que já é um horário estabelecido e dia, conforme já o andamento do primeiro módulo. Então, aqui você vai descrever detalhadamente todas as estratégias que você vai estar realizando para acompanhar esse aluno. E as atividades integradas. Ou seja, aqui, olha. Realização de atividade integrada com o módulo 1. Assim, eu estou descrevendo de uma forma bem sucinta, tá, gente? Mas acredito que vocês estejam compreendendo. Então, no acompanhamento pedagógico, acompanhamento, o que eu vou estar fazendo com vocês? Coloquei aqui o e-mail, o swap, o Google Meet. Coloquei toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. E aqui, o que que eu estou fazendo com qual componente curricular eu estou fazendo essa integração? No meu caso, eu estou fazendo uma integração, uma complementação. Essa integração com o módulo 1, né? Que foi com essa introdução ao AVA. E as referências básicas e complementar? Aqui, é claro, você vai descrever todas as referências utilizadas. Agora sim, algo que é importante se alientar, que às vezes o professor, dentro da emenda do componente curricular, utiliza a básica e a complementar. Larissa, fora a emenda, eu vi que outros livros, outros artigos, eles podem vir a complementar esse conteúdo programático. Tá, onde é que eu coloco? Você coloca na bibliografia complementar, na referência complementar. Todo livro pelo qual, referência pelo qual, não está dentro das referências básicas complementadas foi emenda. Não é proibido, pode inserir. Quanto mais conhecimento, melhor para aprendizado dos alunos, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham tido essa ampla visão do plano de ensino de atividades não presenciais. Deixa eu colocar aqui, para vocês visualizarem melhor. Diminuir aqui, para vocês visualizarem aqui o 100% da tela. Então, aqui, preenchemos, vamos fazer um resumão. O plano de ensino de atividades não presenciais é aqui, nós preenchemos os dados básicos, nome do curso, turma, nome do professor, da professora, o componente curricular, cargo horário do componente, data de início e final. Aqui nas emendas, eu entendi que a emenda que está dentro, né, do próprio inventário do componente curricular, que eu vou colocar aqui, aqui eu vou descrever os subtemas, subitens pelos quais eu acho necessário para poder vir a ter o objetivo principal do componente curricular. Então, eu vou colocar competências e habilidades aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, para vocês visualizarem melhor. Competências e habilidades aqui, né, que nós colocamos. Competência seria o quê? Seria esse conhecimento, esse conhecimento que você vai extrair através da emenda, que está, muitas vezes, descrito já nos planos de curso, né, de cada curso. E essa habilidade, o que você vai estar fazendo, estar realizando através desse conhecimento adquirido. E os procedimentos metodológicos, as estratégias didáticas, realizar esse passo a passo. Pode escrever, primeiramente, eu vou apresentar o conteúdo para o aluno, de forma teórica, vou colocar em vídeo, o que eu vou estar fazendo para chegar no meu objetivo principal. Então, eu realizei o passo a passo junto com vocês, para poder o quê? Estar realizando o objetivo principal, que é fazer com que você, cursista, possa desenvolver o plano de ensino de atividades não presenciais da sua sala. As ferramentas e recursos, expliquei que esse agora é uma ferramenta, a videoaula é uma ferramenta. O seu material didático, que é, na verdade, pode ser artigo, livro, entre outros. E o T e o P, que é a teoria e prática, a carga horária semanal, a avaliação, descrevi aqui, alguns critérios de avaliação, a nota da atividade e as observações. E, não esquecendo da carga horária, né, que eu já coloquei, do acompanhamento pedagógico aqui, o acompanhamento pedagógico, que não é aquele realizado pelos pedagogos e técnicos e assuntos educacionais, e realizados por você, docente. Descrever aqui, como é que você vai estar acompanhando esse aluno, as atividades integradas, se ocorrer, e as referências básicas. É importante, gente, nas atividades integradas, ressaltando aqui, que às vezes o professor, ele não coloca, é importante, você vai ter uma atividade integrada, componente curricular, geografia, história. Então, descreva o componente curricular, o sub-item, daquela temática que você vai estar integrando, tá, de uma forma bem detalhada aqui no seu plano de ensino de atividades não presenciais e, é claro, nossas referências. Muitos professores, eles falaram o seguinte, Larissa, dentro daquela portaria normativa que nós estudamos juntamente, tem aqui o espaço para unidade, e aqui dentro do plano de ensino de atividades não presenciais, que está no swap não tem, tem problema, você pode estar descrevendo aqui, olha. Por exemplo, plano de ensino de atividades, aí aqui eu posso estar colocando o quê? Unidade 3, tá? Unidade 3, aí eu vou, aí eu vou aqui no finalzinho, aí eu coloco aqui, ó. Unidade 4, um exemplo, eu posso estar separando aqui mesmo, nessa primeiro tópico aqui, de emenda, tema principal, sub-tema. Então, assim, foi um vídeo, né, uma aula um pouco mais longa, mas espero que você, que eu assisto, eu possa ter compreendido o desenvolvimento do plano de ensino de atividades não presenciais. Continue conosco, que nos próximos vídeos, nós vamos estar verificando como nós vamos desenvolver esse plano de ensino de atividades não presenciais para alunos com necessidades específicas, entre os outros pormenores que nós precisamos desenvolver para, por exemplo, colocarmos como é que nós vamos inserir o pedagogo na revisão e o técnico em assuntos educacionais, como eu assino, Larissa, o plano de ensino, como eu solicito a assinatura. Então, esses detalhes nós vamos ver nos nossos próximos vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos e tenham uma ótima unidade 3 de muita aprendizagem.